Como a frota de veículos em Rolim de Moura é grande e ultrapassa os 32 mil veículos, é preciso que todos tenham total atenção no trânsito, já que os órgãos fiscalizadores estão atentos, como CONTRAN, Polícia Militar e DETRAN. Embora muitos condutores ainda cometam infrações, não respeitando a faixa de pedestre, estacionando em locais proibidos e outros fatores que comprometem a segurança. Sabemos que essa matéria é muito complicada, é delicado trabalharmos com fiscalização, porque o que dói é o bolso dos nossos usuários do trânsito. Porém, nós temos que entender que a tendência é a gente seguir a legislação. Então, não adianta as pessoas ficarem chateadas, ficarem enfurecidas por terem sido autuadas e muitas vezes vem até a companhia aqui querendo questionar o porquê que foi multado. Muitas vezes alegam que, ah, eu sou morador aqui da cidade há 30 anos, há 40 anos, sempre andei sem cinto de segurança e agora estão me multando. Então, não é uma invenção minha, não é uma invenção da guarnição. É somente o cumprimento de determinações do nosso Código de Trânsito Brasileiro e que nós não podemos fugir dessa realidade. O comandante ainda esclarece que, em muitas situações, o condutor, quando pratica uma infração, às vezes nem sabe que está sendo autuado. Porém, é previsto em lei a autuação mesmo que o veículo esteja em movimento. É previsto que se faça uma multa em trânsito, né? Então, muitas vezes o policial faz aquela multa em trânsito, não para o veículo pela situação, tá? Mas, com certeza, quando ele for abordado em flagrante, ele tem todo o direito de saber o porquê ele foi multado, qual o enquadramento, e ele pode assinar a multa ou ele pode se recusar também. Rolim de Moura é o segundo município do estado com o maior número de acidentes de trânsito.